E aí, meu povo listico, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog da gira. Hoje é dia 30 do sete, nossa última gira do mês, ou seja, hoje é de gira de Exu. Já estou, inclusive, na energia... Ah, que é uma bagunçada, gente, acabei de organizar aqui. Já estou na energia, já estou toda de preto, já tomei meu banho, meu banho de ervas logo cedo. E agora vou fazer a correria, né? Agora nós vamos... Falar, deixa eu encaixar aqui vocês. Ficou um pouco ruim? Um pouco, muito bem, né? Mas é sobre isso. Agora nós vamos passar ali na loja de Umbanda pra comprar algumas velas aqui, que a nossa vela do Anjo da Guarda acabou hoje. Então já vou ali comprar pra poder já dar uma... Pra poder acender antes da gira, né? E depois comprar algumas outras coisas que a gente vai precisar, cachaça, gostou assim. E é isso. Não vou fazer maquiagem agora, porque descansar a pele, né? Porque mais tarde eu sempre faço alguma coisa pra passar aqui, né? Pras próprias entidades, né? Só vou passar um hidratante e um batonzinho de cacau. E tá tudo certo, gente. Gente, é isso. Vocês vão acompanhar o nosso dia aí, o vlog da gira. Hoje eu vou tentar filmar, porque hoje vai ser bem legal. Porque vai ter uma... Uma homenagem ao... O Lisho Exu. Então vai ser top. Muito especial hoje. Totalmente de Exu. E o atentamente será com os Exu de lei. Então, gente, vai ser babado. Enfim, portanto, eu estou me preparando logo cedo por conta disso, gente. Porque senão, ainda tem que fazer nada. Ainda tem que firmar os pontos, tudo certinho. Alinhar o atabaque, essas coisas todas. Então tudo isso, num dia só, é pouco. Enfim, gente, vambora. Vem comigo que tem mais. Vem comigo que tem mais. Comprando flores para as moças. Florzinhas para as moças. Passamos na loja. Compramos, vendemos. 51. Velas. Aí aqui tem mais velas. E o charuto. Que a gente gosta aqui de servir os nossos Exu. Aí eu fui ali e comprei essas rosas. Olha que linda, gente. Três vermelhas, uma branca e uma amarela. Transitinho. Meu amor, exausto. E é isso. Agora a gente vai para a casa da mãe. Para levar essas coisas todas. Para ela fazer os negócios lá. E aí começar a passar os pontos. Depois ir para casa. E buscar as roupas e as coisas todas. E subir novamente. É sobre isso, Brasil. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Mojubá, não mexe comigo, moço, meu eixo vai te pegar. Alanoie, mojubá, não mexe comigo, moço, meu eixo vai te pegar. E aqui é a Mãe de Santo que faz tudo, tá vendo, gente? A Mãe de Santo que é dedicada. Arruma tudo, organiza tudo. Acabou de puxar os pontos, que a Mãe de Santo também puxa ponto. Aqui é o nosso cantinho. E é isso. Agora é só a gente respirar fundo. E daqui a pouco a gente começa. Gente, depois de ensaiar as músicas aqui, esse cantinho aqui é uma sala, tá vendo? Onde as pessoas ficam esperando em breve. Vai ter uma divisória aqui top. Por enquanto aqui é uma sala fechada, né? Aí aqui tem as regras, as coisas que a gente tem aqui. Aí aqui fica as cadeiras pro pessoal sentar. Bem confortável. Olha aqui, gente, aqui são os nossos produtos. Que nós estamos vendendo aqui, né, gente? Pra ajudar a casa. Tudo baratinho. Três reais, cinco reais. Um axé mesmo pra ajudar a nossa casa. Olha aqui, olha. As guias. Japa mala. Tudo muito bonitinho. Tudo bem organizado. Aqui são as pedrinhas. Olha que lindinhas. Tá vendo? Vem saquinho. Você escolhe a sua. Já tem escrito o que cada uma faz. Preparado por nós, tá? Nossos próprios estudos sobre a força de cada pedra. A pessoa vem, escolhe a sua pedra e leva pra casa uma. Linda demais. E aqui? Isso daqui, gente. Pronto. Depois a gente organizou tudo isso. Eu estou acabada. Aí sim eu vou descer pra casa pra buscar as coisas do meu estúdio, da minha comagia. Tudo certinho pra gente começar o Balacobar. Cheguei aqui em casa com fome. Tô comendo o quê? Pipoquinha. Pra separar as coisas. Gente, já coloquei um monte de coisa aqui já. Depois eu falei, meu Deus, não filmei. Mas aqui tá a capa do meu estúdio. Embaixo as guias e a capa do estúdio do Felipe. É isso que tá aqui dentro. Um chapéu não cabe. Então, é isso. Aí aqui tava o copo da minha comagia. Eu já peguei. Eu vou acender a vela, as velas aqui do meu comagazinho. Trocar ali a quartinha de Oxum. A quartinha dos nossos anjos da guarda. Tá bagunçadinho ainda, gente. Porque eu tô organizando. Porque eu vou furar aqui. Vou fazer todo um negócio. Aí eu vou pegar a vela. Gente, tô falando toda hora a vela. Fui comprar flor. E eu falei, eu vou pegar, pedir pra moça. Falei, moça, você me vê três velas. Aí vai falar, me vê três flores. Só que você tem oção, como eu tô três rosas no caso, né? Como eu estou bugada com o negócio de vela. Mas enfim. Tô aqui fazendo malabares. Peguei a minha guia do meu pai de cabeça. Aí eu vou vir aqui e vou pegar a guia da minha mãe. Bem bonitinhas. E eu vou levar para o terreiro também, né? Aí eu vou fazendo um checklist de coisas, né? Além disso. Passei um cheirinho nas coisas. Isso aqui é energético, né? Que eu uso aqui na mesa. Passei tudo certinho. E é isso, gente. Vou levar a pulseira. Vou dar aqui uma gira. Que é dela. Rosa e caveira. Coloca aqui no papel dela. Do meu churro, a cartola e a capa. Show. Já é o suficiente. Quando eu passei esse dourado aqui. Ela é vermelho. Eu passei dourado, porque é assim que eu enxergo o meu churro. A capa dele é presa por fora. E dourado por dentro. E aqui é dourado. E é isso, gente. Eu acho que não vai caber aqui. Não vai caber. Capa de churro. Capa de churro. Ah, dá. Capa de churro. Capa de churro. agora aqui, gente eu vou fazer a limpa no meu no meu cantinho aqui pegar as velas que eu comprei pra fazer a troca aqui das velas que todas elas aqui acabaram e engraçado que tudo tirando de oxos que tá acabando muito mais rápido as outras velas acabaram tudo agora perto do dia da gira hoje, ontem à noite aí eu pego tudo isso aqui levo no lixo e é isso eu vou aproveitar que vocês estão me vendo aqui e eu vou ensinar vocês a acender a vela do anjo da guarda tá? já que eu sempre falo se você não tem uma cortinha aqui no caso, cortinha é isso aqui se você não tem essa cortinha aqui, tá vendo? vocês coloquem um copo d'água coloquem um copo d'água que já tá maravilhoso como eu tenho eu coloco a água na cortinha tá? aí você vai pegar a sua vela vai acendê-la vou subir vocês aqui pra vocês conseguirem ver certo? aqui acendemos a vela alto da cabeça e vai girar sete vezes descarregando depois sete vezes carregando frente direita esquerda nuca nunca reze para o seu anjo da guarda e coloque onde você achar melhor tá? do lado da sua água da sua cortinha rezou? pronto maravilhoso essa aqui é a vela do meu pai eu faço a mesma coisa meu pai Oxóssi pai de cabeça do lado da sua Pronto, meu povo Agora eu já estou um pouquinho melhor Eu fiz uma maquiagem ali Junto com a minha irmã, bem simples, gente Nada demais que eu passo É só corretivo mesmo, pra tirar o cansaço Um blushzinho pra dar uma cor Rímel e pronto Não fico inventando nada, não Até mesmo porque o Exu tira tudo Então eu não coloco nada, tirei minha corrente Só brinco ainda não, mas bem possível que ele acabe tirando E depois coloca da moça, né? Quando ela vir Então, tranquilo A roupa, blusa de Exu Enfim, é isso Agora eu só vou esperar o meu marido Ele vai acender vela Vai pegar as coisas dele também Que eu já separei também, inclusive Vou comer minha coquinha, porque hoje eu vou levar vocês ainda comigo Pra buscar terra na encruza Porque antes de ir pra Mãe de Santo A gente tem que fazer isso Ainda tem que cruzar o terreiro Gente, é coisa pra caramba Então, é isso, né? Missão, missão Estamos indo mais cedo pro terreiro hoje, gente Agora é 18 horas mais cedo, né? Mas é agora 18 horas Estou com a mala e tudo aqui Meu amorzinho também tá aqui Nós vamos cumprir uma missãozinha Na encruzilhada agora Agora estão indo pra lá Eu vou mostrar pra vocês E é isso, gente Vamos que vamos Vamos lá Vamos lá Ai, eu soube isso, gente Aventura de um macumbeiro Pronto, agora sim Correr pro terreiro, gente Misericórdia E aí, meu vlog Já estou aqui Já faz um tempinho que eu tô aqui, gente Pra minhas guias Cruzadas E as minhas Olha aqui mais uma Linda e maravilhosa Dá oi pro vlog Cadê o cabelo brilhoso? Tá aqui, ó Mano, cabelo brilhoso Dá oi pro vlog Estamos aqui Aguardando O restante do povo chegar Agora Falta uns 10 minutos Pra começar a gira Os nossos filhos de santo Tá batendo cabeça E é isso, gente Vou continuar deixando Carregando Pra mim filmar Ah, Magali Mas ficou bonito Isso aqui, hein Tinha que deixar lá Em cima da mesa, né Eu vou levar pra lá Ai, ai Isso aqui De certeza que ela tá Preparando alguma coisa Aí, ó Ela é mil tarefas Enfim, gente Acabou que eu vou filmar A gira Salve 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 o cruzamento do terreiro Salve Vamos cruzar nosso terreiro Vamos cruzar nosso bondade Vamos cruzar a nossa gira A fé de pai nos chamar Vamos cruzar nosso terreiro Vamos cruzar nosso bondade Vamos cruzar a nossa gira A fé de pai nos chamar Vamos cruzar nosso terreiro Vamos cruzar nosso bondade Vamos cruzar a nossa gira A fé de pai nos chamar Salve o cruzamento do terreiro Salve Salve o xalá Epa, epa, bababá Salve o xalá Epa, epa, bababá O xalá O xalá nas oliveiras Pediu ao Senhor do mundo O xalá nas oliveiras Pediu ao Senhor do mundo Que cantar, epa, eba, ababa A tráidá de pai nos chamar Es Sword Que cantar, eba, ababa Que cantar, eba, ababa A tráidá de pai nos chamar Que cantar, eba, base Que cantar, eba, base Como é lindo o xalá em seu congá Laroyê Chu Salcomogia Laroyê Pomogia Laroyê Chu Milim Senhor Ogum Senhor me dá licença para seu eixo passar Senhor Ogum Senhor me dá licença para seu eixo passar Mas ele é o eixo guerreiro Vem trazendo forças para esse terreiro Mas ele é o eixo guerreiro Vem trazendo forças para esse terreiro Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrar-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa passagem Amém Nós podemos nos Vemos em abençoar o nosso trabalho de hoje Que através das nossas entidades Possamos alcançar a cada uma dessas pessoas que estão aqui Que sejamos usados pelo nosso laríngeo E que possamos falar aquilo que realmente Essa pessoa está vivendo, está passando E que precisa de orientação Que Deus a conduza Na força do nosso Pai Oxalá Na força de Ogum Jançã Na força de todos os orixás E de todas as iabás Que assim seja Assim será Penso no dia de novo vai nascer E no meu peito se enche de emoção A esperança e paz de o meu ser E que uma coisa preta Sobre o meu ser Eu é o Jorge, o meu querido Vem lá, eu vou me defender Nas amassadas, eu vou chumar Na injustiça, a minha de poder Fazer as marcas, o meu querido Não é exato, nem a me descer Sou confeitada, sou a sua casa Sou da paz, mas sou da dor A minha lei entendida é chancor Se não tem guia, já tem inspiração Lá em você sabe, nós me caminham Não tenho medo, não tenho medo de ninguém Nem ao meu lado, não não me descer Essa luz que vende ou chamada Sem a certeza vai me culminar Salve o índio da banda! Salve! Salve o índio da banda! Salve! O que refletiu a luz divina Com todo o seu esplendor Vem do reino de Oxalá Onde há paz e amor Luz que refletiu na terra Luz que refletiu no mar Luz que veio de Aruanda Para tudo iluminar A Umbanda é paz e amor É um mundo cheio de luz É a força que nos dá vida E a grandeza nos conduz Levante, filhos de pé A nossa lei não há Levanto ao mundo inteiro A bandeira de Oxalá Levanto ao mundo inteiro A bandeira de Oxalá Salve o mundo da humana Salve Ô Cunhei meu Pai Salve Ô Cunhei meu Pai Quando Jesus descer do céu São só de segura seu rei Quando Jesus descer do céu São só de segura seu rei Quando Jesus descer do céu Olha com as boias da bandeira São só de não deixar seus filhos cair Olha com as boias da bandeira São só de não deixar seus filhos cair Epa, rei o Sam Eu tô aqui Salve a Sam Epa, rei o Sam Ô minha mãe Meu Pai de barulho é esse Que vem lá no vamos dar Meu Pai de barulho é esse Que vem lá no vamos dar Venha me ensando da linha ando lá para minha Venha me ensando da linha do âmbito da carrying Do seu pai na mina Música E o pai que vai pro Neste, que vai pro Zão gozar Vem e andando e vai e andando lá para a linda Vem e andando e vai e andando lá para a linda E a totomo e salão no mundo a totomo É uma lua e 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 se você está sovendo No leito conflito O povo importa entender Muitas vezes ele mudou Se seu corpo está ferido E não pode mais te importar Peço a proteção a ele Que ele vai te ajudar É o maluarei 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 Na Banda Sagrada a gente não costuma Não cultuamos dentro da casa Com uma imagem do Orixá e Xô Porém, nós reverenciamos eles Através também da força das nossas entidades Então aqui é um ponto de força Que eu fiz para exatamente homenagear Orixá e Xô Com o padeiro E coloquei alguns alimentos Que é o ouro Que é o ferro Que é o bronze A cachaça As moedas E a cotinha aqui Tá bom? Para quem não entende Isso é um portal No qual eu gostaria que vocês No momento que a gente estiver louvando Orixá e Xô Vocês mentalizassem o desejo Dentro de vocês Dentro de vocês E fazer o pedido Que mentalmente Sobre esse portal Tá bom? Quem é da banda sabe como é Quem é da banda sabe como é Quem é da banda não pede a fé Quem é da banda conhece os mistérios de lá Nada mais não falha a sua hora vai chegar Galo cantou na madrugada Uma banda sem Xô Não se pode fazer nada Ele é o ontem É o hoje É o amanhã Xô trabalha Firma ponto meu orgã Lá na porteira Na encruzilhada Na figueira da calunga Ou lá na estrada Ele tirou Ele vai girar Pra trazer mensagem Dos nossos orixás Xô é força É comunicação É a energia É o nosso guardião Xô É o universo A se multiplicar Mistérios da vida A se revelar Ele é o fundamento Aronê É o Mojubá Exu 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 Eurubá Significa esfera Ou seja Exu está Em todo lugar Exu é Todas as coisas Exu é o vento Exu é o calor Exu é a emoção Exu é a motivação Exu é o movimento Quando vocês forem Conversar Com as entidades Procure entender Que antes de vocês Querer algo de Exu Exu vai exigir Que vocês dê o primeiro passo Não adianta Querer algo Sem começar alguma coisa Não existe Essa possibilidade Então quando vocês Foram pedir Pra Exu Entenda Que você dá Com uma mão E ele estende a outra Exu Ele não é o diabo Pombagira Não é mulher da rua Eles são mensageiros Da fé Eles são tão fortes E tão iluminados Como os caboclos E os pretos velhos A diferença de Exu É que Exu Trabalha com nosso lixo Nosso lixo emocional Nossas dores Tristeza As coisas erradas Que nós fazemos Mentiras As situações Às vezes que a gente fala Em momentos inadequados Exu Ele está com a gente Nesses momentos Ele vai recolher Esses momentos Por vezes Vocês se afastam De Exu Por termosia Ego Vaidade Falta de vontade Mas quando vocês voltam É Exu Que está lá Ele é o primeiro A escrever a mão Pra vocês Porque só através De Exu Você consegue mandar Uma mensagem Pra qualquer orixá Antes de qualquer coisa Primeiro se alimenta Exu Primeiro Exu Nada passa Por Exu Exatamente É a primeira mão Que come Então tudo passa Por Exu Entendam isso Quando vocês forem Falar com todas As entidades Quando vocês recebem O axé de Exu Guarde o Exu Dedo da alma De vocês Primeiro faz Quando depois Queria alguma coisa E também Olhem as ações De vocês Porque Exu Trabalha com merecimento Salve Exu Carole Exu Salve Exu Carole Exu Ei claveira Afirma o ponto Na folha da banana De Exu Caroleira Ei claveira Afirma o ponto Na folha da banana De Exu Caroleira Quando você acha que o chão Não tem uma lutada Onde você é ensinada Pra te dar um contente Eu rezo o coração Sempre pra frente O que vem Toda soma Deixe A vida Deixou Avalor Ei Eu ouço A bagagem A casa Que na rua Minha cabela Em minha Viva Bacando A rua Ah 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 Isso é tudo Meu povo holístico Vocês viram aí Que no finalzinho Eu cortei um pouquinho Tá Porque a gente ainda Não tem autorização De filmar tudo Da gira Mas dessa vez Deixei bastante coisa Pra vocês sentirem o axé Na próxima gira É de preto velho E homenagem A Nana Burokê Então a gente vai filmar também Aos pouquinho Eu vou colocando aí Pra vocês sentirem a energia De onde quer que vocês estejam Espero que vocês tenham gostado Não esquece De deixar o seu like O seu comentário Compartilhar esse canal Com outras pessoas E eu agradeço muito Muita axé Muito amor Muita paz Pra todos vocês Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz